Voltamos a apresentar música potiguar brasileira, apoio Morada da Paz, valorizar a cultura também é um gesto de amor. Música 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 De volta do intervalo já retomamos nossa conversa com Manuel de Azevedo, abrindo o bloco conferimos Naua Deriva, também composição de Manuel Azevedo. Por favor, Manuel, o que você tem para falar sobre essa música? Qual a história dela? É, essa daí, Mara, é o que se pode chamar de um lado bem escuro mesmo e profundo. É a sensação de perda de pai e mãe e de separação num momento em que se abate toda essa conjunção de tragédia sobre o ser humano. E nessa época eu estava com esse lado escuro bem nítido, então eu fui transcrever na letra aí e carreguei, elegi o blues como forma de ser tão próximo assim da, 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 a melhor forma de expressão. Desse lado escuro, né? Do triste. Pelo próprio significado blues, significa triste, né? Manuel, vamos falar um pouquinho do seu grupo Sendeiro? Qual a história do grupo? Vocês ainda trabalham juntos, tem uma programação? Sim, sim. Sendeiro é, eu costumo dizer que minhas músicas, elas são feitas para o Sendeiro, mas como são muitos músicos que compõem Alfredo Jardim, Luiz Carlos Bolhões, Renato Savalle, Ricardo Savalle e eu, então, geralmente, as minhas músicas são todas para o Sendeiro, mas eu tenho o meu lado, sempre tive uma carreira solo, geralmente as músicas que eu escolho para o meu repertório, que no caso eu vou estar nesse repertório aí do Florejo de Interlúdio, não são músicas do Sendeiro. Que tocariam no Sendeiro? Não, eles já elegeram duas, então eles gostam que, se não pode aparentar que eu esteja querendo dominar a área de composição do Sendeiro, mas eles acham extremamente saudável e eu acho saudável a competição. Você compõe em parceria também ou só sempre sozinho? No CD 300 Luas, das 14 músicas, 7 tem meu nome, duas são em parceria, 5 são só, autoria individual, e duas são em parceria, uma em parceria com Alfredo Jardim, que é Cajarana na Barroca, e a outra, Por do Sol, todos os 4 músicos que fizemos. No início do programa a gente falou que você participou de vários festivais, né? Inclusive também aqui do Festival Música Portuguar Brasileira, as 3 edições você participou, não é isso? Todas as 3 em categoria instrumental. E sempre finalista, né? Sempre. Com premiação, no ano passado ficou em segundo lugar, não é isso? Com o Riacho do Cardeiro. Isso. Fala pra gente, é o primeiro ano. Primeiro ano eu fiquei, eu fui finalista com Aurora na Serra de Santana, que tirou em terceiro lugar, e com o Ar Sob Ponta Negra, que compõe o set list desse Florejo de Interlúdio. Certo. No segundo eu participei com o Serrote Preto, ou seja, as músicas totalmente diferentes, né? Com o trio nordestino autêntico. Essa música compõe o CD Sagração do Sertão. Assim como Aurora na Serra de Santana, também está no CD Sagração do Sertão. E Elegia... Também participou. Também participou no segundo, que faz parte desse CD. Desse CD. Florejo de Interlúdio. E nesse último agora, do ano passado, eu participei com Rana, Tocata Solaris, que compõe o Florejo de Interlúdio, e com o Riacho do Cardeiro, que vai compor o Sagração do Sertão. E o teu estilo, assim, pelo que a gente já ouviu, pelo que você falou dessas canções dos seus diversos trabalhos também, você teria como definir, Manu? Ou você gosta de definir ou prefere, não? Não, não. Eu costumo dizer o seguinte, meu pai consertava rádio na época que rádio era uma coisa muito rara, montava rádio, inclusive, pelo sertão afora. E eu cresci, eu tenho até um poema chamado Sinfonia das Sintonias. Eu cresci dormindo numa rede ao lado da bancada de conserto do meu pai, e ele, madrugada dentro, regulando bobina variáveis e aquelas... Então, esses sonhos de rádio, essas músicas diferentes, de tudo com ela. Lá nas brenhas de Santana Matos, eu já ouvia esse espectro completo e variado de músicas. Isso é grande até hoje. Talvez foi por aí que eu enveredei para ser professor de inglês, né? Enveredei por algumas línguas, pelo espanhol um pouquinho e pelo francês, mas me aprofundei lá no inglês. Então, veio daí essa coisa que eu acho associada à minha paixão pela música dos Beatles, que é tão variada. Então, é por isso que eu não... rótulo comigo, não cola de jeito nenhum. Ok, vamos ouvir mais uma? O que é que você sugere? É, vamos ouvir Zumbi Punaú, que celebra os tempos que eu ia para as bandas do litoral norte. É tudo litoral, praia, serra. Eu sou um apaixonado pela natureza e pela vida, né? Então, o litoral norte, no caminho, tinha o rio Punaú. Eu ia à praia, Zumbi, e na saída de Zumbi, para lavar o sal, eu mergulhava nas águas doces do rio Punaú. Legal, vamos lá. Praia e irá cantar Rio do fogo Deságua paixão Marés de sonhos Viver e amar Outono, inverno ou verão Saudades ao vento De alegrias azuis matinais Xangada ao mar singrando meu pensamento Ubaias e coqueirais Na praia de zumbi no rio Punal Mergulho versus mar de inspirações O sol no leito, um crepúsculo luno E uma lua apagar suaves sensações Na praia de zumbi no rio Punal Mergulho versus mar de inspirações O sol no leito, um crepúsculo luno E uma lua apagar suaves sensações O sol no leito, um crepúsculo luno Na praia de zumbi no rio Punal Mergulho versus mar de inspirações O sol no leito, um crepúsculo luno E uma lua apagar suaves sensações O sol no leito, um crepúsculo luno E uma lua apagar suaves sensações O sol no leito, um crepúsculo luno E uma lua apagar suaves sensações Você ouviu Zumbi Punaú de Manuel de Azevedo Na volta do intervalo tem mais conversa Aqui no Música Potiguar Brasileira Estamos apresentando Música Potiguar Brasileira Apoio Morada da Paz Valorizar a cultura também é um gesto de amor